A lonação, Hugo Souza se despede do elenco do Flamengo. Hugo acertou com o historio de Portugal. Inicialmente, o aceito foi por empréstimo com opção de compra fixada. Até o momento, os termos salariais entre o goleiro e o clube português foram acertados. Informação do mercado urgente, Alan Patrick entra na mira do Flamengo e deve deixar o Inter. O meio Alan Patrick, que atua no Internacional, pode estar pintando no Flamengo. O jogador pertence ao clube gaúcho e teve seu futebol oferecido ao Flamengo, que aprovou sua contratação. O Inter deseja diminuir sua folha salarial e Alan Patrick deve ser negociado. Assim, a negociação pode caminhar bem. Com a camisa do clube do Inter, Alan Patrick soma nove gols e oito assistências em 61 jogos. O Bia já atuou pelo Flamengo entre 2015 e 2016 e soma 58 jogos pelo mais querido. O Flamengo entrou em contato com Alan Patrick e seu empresário para aprofundar detalhes de sua chegada ao clube. O Mengão agora prepara um contrato e projeto para o atleta. Segundo informações, ainda salário não deverá ser menor do que um milhão de reais por mês com contrato até 2025. Na carreira, Alan Patrick, além de defender o Flamengo e o Inter, também soma passagens por Palmeiras, Santos e o Shakhtar Donetsk. E aí, nação rubro-negra, você aprova a contratação do Alan Patrick? É um bom reforço? Já deixe a sua opinião aqui nos comentários. No mais, eu te agradeço pela audiência. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Canal Redação, Ninho do Urubu. Tudo sobre o Mengão Boladão.